O IBGE acaba de divulgar os números do desemprego referentes ao segundo trimestre do ano aqui no Brasil. Houve redução em vários estados, inclusive em Sergipe, onde foi registrada uma queda de 2%. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o desemprego caiu em 10 dos 26 estados do Brasil, no segundo trimestre deste ano. Sergipe faz parte dessa lista. O estado, que tinha uma taxa de desemprego de 15,5, caiu para 15,3, uma redução de 2%. Pâmela faz parte dessa estatística. Aos 22 anos, conseguiu o primeiro emprego no setor varejista. Estava correndo atrás de um primeiro emprego já faz um bom tempo, mas só agora, com 22 anos, eu consegui. E aí eu consegui ir na área de comércio e varejo. É um supermercado e é bem tranquilo. Apesar da pesquisa apresentar uma redução na taxa de desemprego, ela também mostrou que cerca de 3 milhões de brasileiros passam cerca de dois anos procurando por emprego. E a maioria dessas pessoas são jovens, de 18 a 24 anos. O Gabriel passou por essa situação. Sem emprego, o único jeito foi apostar no emprego informal e abrir o próprio negócio. Como eu não estava conseguindo emprego, tive que abrir meu próprio negócio ou trabalhar no negócio de um amigo, no caso, para poder arranjar alguma coisa, porque é complicado conseguir emprego nessa cidade. Preocupados com a situação do desemprego no país, esta Universidade Particular de Aracaju conta com um programa de carreiras, voltados principalmente para estudantes de primeira graduação. A unidade de ensino conseguiu encaixar 2.566 alunos em vagas de estágio. Nós temos um setor específico, que se chama Unite Carreiras, e nele nós trabalhamos com a empregabilidade dos alunos e dos egressos, em parceria com empresas, tanto no nível nacional quanto multinacionais, fazendo essa parceria, para que a gente consiga inserir o nosso aluno nessas vagas. A analista ainda faz um alerta para a necessidade da qualificação. Segundo ela, a contratação fica mais fácil quando a pessoa busca por qualificações. Tem que realmente fazer uma rotina e se preparar, se capacitar, buscar fazer cursos, qualificações, formações, para no momento que surgir essa oportunidade, a pessoa conseguir se inserir de volta no mercado de trabalho.